A cidade não para, a cidade só cresce. E se famílias com antigas ligações com as grandes cidades sofrem com a velocidade da vida e o poder do dinheiro que não para de crescer, o que dizer de outras gentes de outras culturas que encaram a terra e a posse da terra de maneira completamente diferente? Todo mundo reclama de viver nessa cidade. Poluição, você não pode ter carro, você não anda de ônibus, você anda de metrô cheio. Por que que povo, povos indígenas, eu acho que tem, que vive junto à natureza, você vai bancar o inocente, né? Que vive junto à natureza, qual é a opção? Por que essa opção de vir para São Paulo? Quando eu perguntei para um deles, né, Né, por que que eles vinham para São Paulo? Eles falaram assim, olha, senhor Benedito, vou contar uma coisa, a gente começou a se animar a vir para São Paulo no dia que nós descobrimos o dinheiro. Porque antes a gente vivia na aldeia e nem precisava de muito dinheiro, porque a gente plantava, a roupa era pouca, toda a gente se conformava. Mas quando foram fazer a represa de Itaparica, muitos foram trabalhar na represa, lá na construção. E todo final de mês nós recebíamos dinheiro. Aí a gente viu como é bom ter dinheiro, né, Né? E depois acabou a construção, aí não tinha obra lá na região, então nós resolvemos vir para São Paulo, né, Né? E aí eles tiveram que enfrentar a cidade grande, mas no final do mês tinha seu dinheirinho. E é interessante, porque eles viram pobres. Como é que você transforma uma pessoa livre em uma pessoa atrelada e pobre, né? Então isso aqui é parte da nossa, da guerra de extermínio que nós fazemos com os índios há muito tempo, há cinco séculos. Ainda na década de 50, índios pancararus migraram de Pernambuco para a cidade de São Paulo. Vieram atrás de vida nova e de emprego na construção civil. Encontraram uma existência difícil, numa quase miséria que durou mais de cinco décadas. Aos poucos, organizados, fizeram algumas conquistas e conseguiram se fazer lembrados por políticas públicas. E se incorporaram à vida e à paisagem da grande cidade. Mas isso os torna menos índios? Eu sabia que eu chegando aqui eu ia encontrar coisas que eu não via lá. Mas eu tinha que vir. Eu tinha medo de atravessar, para mim os carros estavam me pegando, sabe? Eu tive medo muito, muito, muito mesmo. Eu vim para aqui, para São Paulo, com cinco filhos, sem ter onde morar, sem medo de enfrentar a vida aqui fora, na minha aldeia, sabe? O povo branco acha que nós índios somos bichos, nós não somos. Nós somos seres humanos, igual a qualquer outra pessoa. Tem muitos que entram para trabalhar e nem falam que são índios. Tem gente que tem manga, porque nós somos índios. Eu mesmo sou índio, mas não estou vendo como dizer não. Na minha casa está lá a nossa cultura, que é o nosso índio, que é o nosso espraiá, que é de nossa tradição, nossas festas. Temos o campeão, temos o maracá, que é usado para a nossa tradição. O fato deles virem para cá, terceiro lar, alguns terem conseguido o BNH, tudo isso, não os transforma, enquanto grupo, em não índio. É como o Darcy Ribeiro que dizia isso, é o passo que eles jamais dão, deixar de ser índio. Claro, um indivíduo sozinho, migrou, se vocês forem aqui para, sei lá, para a China, de repente vocês viram chinês lá. Agora, como grupo, não acontece isso. Essa violência produzida por essa forma de se organizar as coisas dentro do capitalismo, ela encontra formas de resistência diversas. Uma das formas de resistência absolutamente legítima e genuína das populações não deixarem com que sua memória histórica, com a memória daqueles que vieram antes delas, se perder. E uma das formas dessa, é claro, é se enraizar nos seus territórios. Hoje nós temos um médico lá no posto de saúde, que atende os pancararô, nós temos agente de saúde, que visita a gente, e é tudo através da associação. A gente percebe que houve um acomodamento da classe A e da classe dirigente, porque era bom você ter ao lado das mansões o pessoal que morava lá e chegava sem precisar perder muito tempo no transporte. Então, é o modelo da Casa Grande sem zala. Então, as favelas aqui em São Paulo, é um modelo de sem zala. Você está a serviço da Casa Grande, só que estão sendo cada vez mais empurradas, Então, o indígena aqui em São Paulo, ele entra pela porta do fundo. Ele vai onde dá e fica com os outros favelados. Eu mesma não sinto se aqui é meu lugar. Meu lugar é lá onde eu nasci, onde eu me criei. Lá que é meu lugar. Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem duas situações muito claras. Um de que são esses povos que migraram, basicamente do Nordeste, e que migraram para cá para construir a grande cidade. E que você encontra um desafio muito grande para essas populações, que é conseguir, ao mesmo tempo, se integrar nessa cidade, fazendo parte dessa grande massa populacional, mas que também mantém uma característica que é a sua relação tradicional enquanto um povo distinto da sociedade nacional, enquanto um povo indígena. Um outro aspecto muito interessante, que tem a ver com aqui, onde a gente está na aldeia Guarani, é que os Guarani reivindicam que eles já estavam aqui quando a cidade chegou. Que eles são os primeiros habitantes desse espaço que a gente chama de Sudeste hoje. Então, assim, é como se a cidade tivesse crescido em torno ou dentro do território deles. É complicado você viver assim perto da cidade. Tem que levar duas culturas diferentes, tanto na nossa cultura e tem que levar um pouco também da cultura, não é cultura homem branco, né? Quando a gente luta pela terra, nós estamos colocando a vida do nosso povo em jogo. Porque a nossa vida depende exclusivamente disso. Não depende do como é que a gente vai usar essa terra para a nossa sobrevivência. E a diferença é que o branco usa essa terra como um bem, um bem patrimonial. E que na prática não é assim. Que a terra existe para qualquer ser vivo do planeta. Da mesma forma que você tem que ter todo e total respeito às culturas tradicionais que vivem nas suas terras tradicionais, e que você tem que garantir que essas terras sejam demarcadas, você tem que garantir que essas pessoas tenham o direito de reproduzir a sua vida social, como bem elas entendam, nesses espaços tradicionais, você tem também um outro desafio que é garantir uma vida digna para essas populações nos espaços urbanos não tradicionais, digamos assim. Onde elas passam a ser parte dessa construção. Elas passam a ser parte da construção da cidade e devem ser respeitadas, devem ser ouvidas, devem participar da construção do território. O território paulistano também é um território indígena. Os Guarani se multiplicaram bastante, então hoje a território onde está demarcado já espaço não dá mais o suficiente para a gente plantar, para a gente viver como antigamente. Então a gente está lutando, buscando para que nossos governos olhassem e respeitassem a nossa cultura. Temos uma certa tendência de achar que estar ao lado dos povos indígenas é ajudá-los a preservar a sua cultura, é ajudá-los a preservar esses traços distintivos sem levar em conta que juntamente com a preservação desses estados existidos, digamos assim, existem processos de luta política por demarcação de terras, por saúde, por escola, por uma série de coisas e que passa pela vida deles tanto quanto o que a gente vai chamar de traços tradicionais da cultura. Nós que somos a nova geração de líderes indígenas, nós temos uma visão diferente. Porque antes disso, quem falava pela gente são instituições, o ONG, que teoricamente fala da defesa do povo indígena. Mas hoje essa visão mudou. Então nós sabemos o que é importante para a gente e o que queremos. Ainda mora no imaginário social a ideia de que o lugar do indígena é na aldeia, é afastado da cidade grande. 40% dos indígenas hoje vivem nas cidades grandes. Então sim, o lugar do indígena é na aldeia, é no espaço afastado, é no espaço mais próximo do que a gente imagina que é o lugar do índio. Mas também é nos espaços urbanos. A gente precisa integrar essa ideia de uma civilização que está fora do mundo indígena. O mundo indígena participa da civilização da cidade grande, participa da construção da vida contemporânea e a gente precisa garantir que eles sejam efetivamente ouvidos e respeitados na sua singularidade dentro dessa construção. Eu não sei como que a população da cidade entende isso, mas que nós somos preparados para a luta. Nós somos tiondaro do nosso povo. Então nós vamos buscar o que é melhor para o nosso povo. Se você tinha, num passado mais próximo, a luta indígena bastante, digamos, encerrada entre as próprias populações indígenas, a gente começa a ver cada vez com mais força a luta indígena se somar e entrar e começar a formar uma ateia, começar a formar uma articulação com outros povos não indígenas na luta pelos seus direitos, pela efetivação dos seus direitos. Então você vê, você começa a ver a aproximação dos povos indígenas com os movimentos sem terra, com os diversos movimentos de luta por terra, com os movimentos quilombolas, com os movimentos da cidade grande que estão lutando contra a expansão, contra a especulação imobiliária, com os movimentos de saúde popular, os movimentos de luta pela escola. Quer dizer, como, na verdade, você começa também a sair um pouco dessa ideia fechada de que a luta do indígena é parar para o povo indígena. A luta do indígena é uma luta de todos. A origem dos nossos problemas está na colônia e no regime escravocrata. Nós carregamos 400 anos de escravidão. Isso moldou a nossa visão, a nossa maneira de... A gente acha que é normal ter favela, que é normal ter gente morando na rua, debaixo de adulto. Então, as políticas públicas, eu acho que é um avanço essa questão de perceber que isso pode desaparecer, ser superado. As políticas públicas são para isso e precisa ter investimento no Estado. Não é mais aquela favela que era cheia de madeira, cheia de sujeira, todo canto que a gente entrava, pisando lama em água. Hoje está outro convivir aqui. Nós, seres humanos, vivemos de diferentes formas e que nos, simplesmente, sermos absorvidos por uma determinada forma de ocupação desse território e que tem, de maneira muito clara, um horizonte de produção, de exclusão de vastas camadas da população para uma pequena parcela se apropriar e oferecer e se beneficiar, é importante que o psicólogo esteja atento a isso. É importante que o psicólogo esteja mostrando para todos como que nessas relações sociais se dimensiona uma determinada forma de ocupar o território e outras são absolutamente alijadas e absolutamente excluídas. O Estado brasileiro sempre pensou em acabar com os negros, fazendo com que os alemães viessem para cá, os italianos, para misturar, para ficar todo mundo branco. Também, graças a Deus, não conseguiria. E hoje a população negra é um pouquinho maior do que a população branca. Graças a Deus. Deus deve ser negro. Não, agora vai ser do jeito que eu quero. Se nós os destruímos e os escravizamos, trouxemos para cá como escravos, então agora é hora de devolver para esses que estão aqui no entorno, buscando a cidade, com uma política diferenciada. Então é o que se fala também para as populações afrodescendentes. É uma dívida histórica, né? Eliane Costa é doutora em psicologia e tanto seu trabalho acadêmico como sua militância tem ligação com as comunidades remanescentes quilombolas do Vale do Ribeira, em São Paulo, a região mais miserável do Estado. Os quilombos são comunidades que foram formadas por escravos que conseguiam forçar sua liberdade através da fuga e se escondiam dos caçadores que venham atrás dos fugitivos. Se isolavam, se escondiam e em espaços distantes de qualquer outro núcleo habitacional se espalhavam pela mata. As famílias viviam distantes umas das outras, para dificultar sua captura, caso a comunidade fosse descoberta. Isso gerou outra relação com a terra, com a ocupação do espaço. Eliane aceitou acompanhar nossa equipe até o quilombo Maria Rosa para nos mostrar em loco como os remanescentes vivem e se relacionam com a terra. Quando eu resolvi fazer o meu doutorado sobre população quilombola, eu pesquisei os quilombos da região e tinha que ter um critério, são vários, né? E aí o critério que eu resolvi adotar era fazer uma pesquisa com uma comunidade que tivesse a integralidade da poça das terras. Essa é a região que mais tem comunidades quilombolas reconhecidas no estado de São Paulo. Mas só seis têm a titulação das terras. O psicólogo social tem um monte de coisa para fazer lá. Tem uma questão de gênero importante para se trabalhar, e uma questão de raça. A gente pensar, eu entendo que o Brasil é estruturado a partir da discriminação de raça, de classe e do racismo, né? Qualquer uma dessas formas de dominação são necessárias para serem debatidas e pensadas. Se o Brasil se estrutura assim, no quilombo não é diferente, né? Agora, eu acho interessante ir lá porque é uma das comunidades que menos tem recursos. Para visitar uma pessoa de uma casa para outra é difícil. Vocês vão ver que chegar lá é difícil. E para sair também. Tô numa discussão fundamental sobre políticas públicas, né? Nossa equipe e Eliane acabaram não tendo sorte. As chuvas tornaram o quilombo inacessível. Para o bem e para o mal, o isolamento dessas comunidades do Vale do Ribeira persiste. Mais de 136 anos depois dos escravos terem conquistado sua liberdade. Nossa segunda tentativa foi bem sucedida. Desta vez, sozinhos, pudemos conhecer a vida de uma comunidade remanescente quilombola. O quilombo da Ponte Alta mudou de nome 20 anos atrás, com a chegada dos trilhos da rede ferroviária. Hoje, essa é a comunidade do quilombo do Jaó. São 166 hectares, onde 53 famílias vivem. Originalmente, ela não foi formada pela fuga de escravos, mas sim a partir da doação das terras a um casal de escravos libertos. Com todas as diferenças que isso pode ter causado em relação aos quilombos do Vale do Ribeira. A terra é um valor incomparável, porque sem a terra não consegue nem sobreviver. Meu nome é Antônio Aparecido de Oliveira Lima. Sou do quilombo do Jaó. Já faz 46 anos que a gente está aqui. Os mais velhos já faz bastante tempo. Já tem o meu pai, está com 65 anos já, que mora aqui. E estamos até hoje. É uma herança que vai passando dos bisavôs para os avôs, para os pais, para os criançados. E vai ficando. Jaó. Se você estivesse vindo uns 25 anos atrás aqui, você já vê a diferença agora. Porque o Jaó aqui era muito pobre. Pobre mesmo. As casas eram todas, sabe, de barro. Agora, graças a Deus, que está bem. Então, a titulação, depois de muitos anos, nós estamos pelejando. Agora já conseguimos a medição, né, que a medição que estava esperando, e se a medição não tinha como fazer nada. Cada um tem o seu pedaço. Tem a sua casa, e no fundo da sua casa já tem. Cada um tem o seu terreno para trabalhar. Agora, está para sair em outras casas. Tem projeto seis casas, através daquela minha casa, minha vida, né? Então, se nós não tiver a titulação, nós não podemos chegar no banco. Por exemplo, nós queremos comprar um motor de regação grande, para beneficiar todas as famílias. Se nós não tivermos a titulação na mão, nós não temos como chegar lá e fazer um financiamento, né, comprar um motor. Um motor de regação. Então, a hora que nós pegarmos a titulação, daí nós temos como pegar e comprar tudo isso que nós estamos querendo. Aqui, trator amarelo. Nós compramos. Com a mesma lavourinha, a gente batalhou, plantou e colheu. Com o mesmo dinheirinho, não fizemos nada. Compramos trator. Nós tínhamos que ficar emprestando dos fazendeiros. E não é todo mundo que gosta de ajudar, gente. No próximo, diversidade. Território estrangeiro. A vida em um país que não é o seu. Até lá.